Terça-feira, dia de jogo, São Paulo e Fluminense, pelo Brasileirão Carrinho, segunda rodada, já começa o jogo, Fluminense sai com a bola, boa, Fluminense perdeu pro Vasco na última rodada por 7 a 2, cara, uma galera impressionante do Fluminense, né, Fluminense já vem aí, beleza, São Paulo ficou com a bola, Fluminense corta agora o São Paulo, bate, bate pro gol, beleza, agora o São Paulo falhou, São Paulo falhou, olha o Fluminense, beleza, agora o São Paulo não bate bem na cadeira não, já acelerou a bonita ali São Paulo, menos de um minuto de jogo, gol do Tricolor Paulista, recomeça o jogo para o Fluminense, beleza, Fluminense com a bola, o Volta Redonda empatou com o Atlético Paranaense ontem, que jogaço, olha, foi daí mesmo que o Volta Redonda meteu uma bola que quase chegou no gol, olha, ó, ó, meu Deus, mas ó, Fluminense tenta chegar, olha aí, olha o São Paulo chegou, a bola sobrada, o Volta Redonda fica com ela, beleza, a bola sobrada, vem a bola batida, boa, bom passo pro Fluminense, olha aí o Fluminense chegando, pra fazer o chute, pra fazer o chute, ficou ali com o São Paulo, a bola lançada, boa bola, recuou bonito, mas a bola pode voltar, a bola voltou, vem aqui Fluminense, olha o Fluminense tirou bonito, bateu, bola do Fluminense, beleza, a bola do Fluminense, olha aí o Fluminense errou, a bola do São Paulo, Fluminense, pega a sobra, dá um a zero do São Paulo, olha o Fluminense pra tirar, São Paulo chegou com a sobra, só que o Fluminense, vem, São Paulo, boa, a bola, Fluminense já domina, boa, não conseguiu dominar muito bem, São Paulo chegou, vai cortar, vem ali São Paulo, fez o passe, Fluminense, Fluminense tenta cortar, não consegue, boa, bola do São Paulo, boa, bola do Fluminense, Fluminense dá uma recuadinha, né, boa, bola do Fluminense, olha ali, já falhou, bom passe, bom passe São Paulo, Quase entrou, hein, tá uma zero, continua aí, Fluminense pressionando pra tentar marcar um gol, boa bola, boa bola, vem ali, ó, boa, girou, teve uma vez que o Vasco meteu nove no Corinthians, olha aí, olha aí o São Paulo, batida, a bola vai sobrar, a bola vai sobrar, vai, nossa senhora, olha aí a falha, o goleiro não agarrou, gol do São Paulo, Recomeça o jogo para o Fluminense, 2x0 pro São Paulo, beleza, Fluminense chegando, boa, bola do Fluminense, batida, beleza, olha o São Paulo aí, boa, 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 azeleirou bonito o São Paulo, Oh, deu uma recuadinha aí, porque tem bastante gente ali na área, não fez o que queria, Fluminense falhou, mas já se recuperou, Fluminense, Oh, o Fluminense tá dominando a posse, só não tá sabendo chutar, boa, bola do São Paulo, boa, bola do São Paulo, boa, bola do São Paulo, batida, Ai, que batidaça, olha, nossa, nossa, no São Paulo, 3x0, uma falha impressionante do Fluminense, Recomeça o jogo para o São Paulo, para o Fluminense, que raiva, beleza, Fluminense, boa bola, Fluminense, vai tentar, boa bola, que chute, Bom chute, olha o São Paulo, quer fazer o quarto no primeiro tempo, boa, ajeitada, a bola sobrou, Fim do primeiro tempo, fim do primeiro tempo, fim do primeiro tempo, recomeça o jogo para o São Paulo, Começa o jogo para o São Paulo, segundo tempo, começa o segundo tempo, na verdade, olha, boa, bola, Paulista, Boa, já começou com pressão do São Paulo, olha, o São Paulo vem ali, a bola, a trave, e o Fluminense falhou a bola, a batida, a bola sobrou, Está 3x0, e o São Paulo quer mais, o São Paulo quer mais, a batida, é pressão total de São Paulo, Boa, do São Paulo, 4x0, olha, Fluminense, boa bola, boa, nossa senhora, que enfiada boa, beleza, de bola, Fluminense, Boa, driblou bonito, Fluminense, se Fluminense a batida, não entrou, olha só que teve falha do São Paulo, Meu Deus, para que foi fazer isso, bola do São Paulo, São Paulo pressionou a bola, a batida, a batida, beleza, Beleza, São Paulo recua, está tentando achar um espaço para bater, vamos ver se dá, que pancada, beleza, Ó, base do São Paulo, a bola, a batida, São Paulo já deu muitos chutes agora, está 4x0 para o São Paulo, Boa bola, beleza, boa de bola, a batida, Fluminense chegou, olha a parede do Fluminense, a bola do São Paulo, Falhou, falhou de novo, beleza, boa bola do Fluminense, agora passou certinho, beleza, Fluminense, ajeitou, bateu, Primeiro chute do Fluminense aí, que foi bom, ó, dominou ali para o São Paulo, inverteu a batida, Beleza, boa, Fluminense, passou no meio dos caras, a batida, ó, São Paulo, São Paulo, São Paulo dominou por ali, não conseguiu, a bola vai sobrar com o Fluminense, a bola vai sobrar com o Fluminense, Beleza, São Paulo fica com a bola, boa para o São Paulo, boa para o São Paulo, batida, passou muito perto, Beleza, bola do Fluminense, olha, não consegui dominar muito bom, não consegui dominar muito bem, Para o São Paulo já, São Paulo pegou, São Paulo passou, nossa senhora, que enfiada, que enfiada, bateu na gulação, Gol do São Paulo, 5x0, pressão total do Tricolor, Recomeça o jogo para o Fluminense, falta talvez um minuto para acabar o jogo, sei lá, Olha aí, boa bola, beleza, boa de bola, o São Paulo domina, faz o passe, não, não faz o passe não, Mas ele já vem no São Paulo, boa batida, olha, Fluminense, olha, deu uma enganada ali, sensacional no São Paulo, Olha, vai tentar bater, bola do Tricolor Paulista, boa, Bom passe, boa enfiada, nossa senhora, o São Paulo é muito rápido, beleza, São Paulo, Tentou cortar, cortou, mas o São Paulo recuperou a bola, não, o Fluminense veio, Boa bola, batida, gol do Fluminense, 5x1, Recomeça o jogo para o São Paulo, falta muito pouco para acabar, faltam 20 segundos apenas, São Paulo, boa, girou, pode bater bonito, boa, Fluminense recupera a bola, boa, falhou bonito, falhou, São Paulo arrancou, São Paulo arrancou, bateu, sobra com o goleiro, beleza, já vai acabar o jogo, O São Paulo vai derrotando por 5x1, o São Paulo vai derrotando por 5x1, Será que vem o sexto, será que vem o sexto, será que vem o sexto, Na trave, o goleiro não viu, gol do São Paulo, e a partida terminou, 6x1, O Fluminense toma a goleada de novo, São Paulo 6, Fluminense 1, Espero que vocês tenham gostado dessa partida, se inscreva no canal e aguarde a próxima partida, Ou então veja os shorts aqui do canal, tchau!